Música Superior Tribunal de Justiça mantém a prisão de um homem acusado de aplicar o chamado golpe do bilhete premiado contra uma idosa em Minas Gerais O vice-presidente do STJ, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, não concedeu liminar em recurso em habeas corpus para a revogação da prisão preventiva do homem investigado pelo golpe do bilhete premiado O entendimento foi o de que não houve indício de flagrante ilegalidade que justifique a concessão de liberdade em regime de urgência O habeas corpus já havia sido denegado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais De acordo com os autos, o acusado e outra pessoa teriam abordado a vítima de 75 anos e afirmaram que precisavam de ajuda para receber o bilhete de loteria premiado A vítima então sacou R$ 3 mil da própria conta e entregou aos dois homens No recurso ao STJ, entre as alegações, a defesa do réu questionou as imagens que embasaram o reconhecimento pessoal realizado pela vítima O ministro Jorge Mussi apontou que o Tribunal de Justiça Estadual, ao manter a prisão, destacou que a alegação de irregularidades no reconhecimento do réu não interfere na análise da legalidade da ordem de prisão que para a corte mineira foi devidamente fundamentada pelo juízo de primeiro grau na gravidade da conduta e nos indícios de reiteração delitiva A análise do recurso em habeas corpus será feita pela quinta turma sob a relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca Último Oficiado Oficiado Oficiado